Os sistemas de sprinklers podem eventualmente extinguir um incêndio sozinho, mas não são projetados nem dimensionados para esse fim. Ou seja, não é projetado para extinguir, mas para controlar ou suprimir um incêndio. Controlar um incêndio significa mantê-lo na mesma intensidade que se encontrava no início da abertura do sistema de sprinklers. Ou seja, há uma queima livre que deverá continuar no espaço de origem de quando o sprinkler começou a atuar, sem expansão horizontal ou vertical. Sprinklers do tipo spray são usados normalmente para controlar incêndios em indústrias, escritórios e afins. Suprimir um incêndio, diferentemente de controlar, implica na redução drástica da energia liberada nessa queima. Ou seja, não há uma queima livre. O incêndio fica reduzido vertical e horizontalmente. Há um pequeno foco inicial, resfriando a carga combustível ao redor. Sprinklers de supressão são empregados usualmente em aplicações de armazenagem. Extinguir um incêndio é eliminar completamente a combustão. Quando se projeta um sistema de sprinklers, se considera uma demanda de água para intervenção manual através dos hidrantes para extinção efetiva. Os extintores devem ser empregados apenas nos princípios de incêndio, ou seja, antes do acionamento do sistema de sprinklers. Assim, a resposta à pergunta, sprinkler apaga fogo sozinho? Posso eliminar hidrantes e extintores? É não. Não se pode eliminar hidrantes e extintores, uma vez que o sistema contra incêndio são projetados de forma integrada, devendo ser empregados adequadamente em cada situação, garantindo a extinção do incêndio. Depois de fundar a BSPK, eu tive a oportunidade de encontrar pessoas muito sérias e que tinham muita vontade de desenvolver, de profissionalizar o mercado de sprinklers no Brasil. E isso é o que aconteceu nesse tempo. Foi uma experiência muito boa, aprendi muito graças à associação e a minha empresa ficou conhecida no mercado pela seriedade e qualidade. Tive a oportunidade de participar, por intermédio deles, do comitê da BNT, do CB24, para ajudar a escrever a norma 16704 sobre bombas, sabe? E eu fiquei muito contente em participar, sabe? Muito obrigado, pessoal. Eu sou muito grato em participar do grupo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a BSPK pelos 10 anos de existência. A formação da BSPK foi muito importante, pois possibilitou a união de muitos profissionais da área, incluindo toda a cadeia produtiva. E isso fomentou a evolução técnica dos profissionais da área. De minha parte, eu gostaria muito de agradecer a BSPK por todo apoio que sempre nos deu. E também dizer que eu me sinto muito honrada de participar desta associação e muito honrada também de poder compartilhar da vivência de colegas tão experientes, que nunca se furtam a compartilhar o seu conhecimento com todos. Portanto, parabéns à BSPK, parabéns a todos que formam essa associação. E dizer que eu entendo e acredito que é muito importante participar da associação. E que realmente, unidos, seremos mais fortes. Abraços a todos. Legenda Adriana Zanotto